Fala galera, Davis aqui pessoal e hoje vocês vão ver aí uma explicação minha finalmente até porque muita gente me pede, já me pediu, eu sempre tinha preguiça de fazer então eu vou te seguindo aqui, vocês vão estar abertos aqui o tutorial que é para o próprio Antac fez sobre como criar, você acessar o Dev Server, que é de certa forma muito fácil, não tem mistério então eu vou estar fazendo os passos dele, só que de forma abrasileirada, portuguesada para vocês entenderem, para quem não entende nada de inglês o passo a passo é básico, é fácil e não tem com o que se preocupar, é só fazer o que eu vou fazer e pronto, é, acabou, tá, então vamos lá, primeiro você tem que pegar, vai onde está instalado o seu jogo o War Thunder, no meu caso está aqui em C, copiar e tu vem aqui, colar ele vai criar uma cópia, o War Thunder Copia, eu estou fazendo isso aqui, mas vocês podem jogar em qualquer lugar do seu computador e assim que você terminar, é, e assim que terminar toda essa brincadeirazinha aqui, chata pra caramba né você, eu deveria ter feito isso antes né, beleza, mas você vai acessar a pasta e apenas renomear um arquivo e apagar três, beleza, não tem mistério, é, é simples, entendeu, e depois disso vocês vão ver vocês vão ver do que eu vou falar e mostrar tudo pra vocês, vou fazer o seguinte, esperar essa porcaria aí terminar e eu volto já, segura aí bom pessoal, depois de volta de vocês terem terminado a cópia da pasta, vocês vêm aqui procurem o arquivo War Thunder IUP, esse aqui cliquem em copiar e depois colem ele vai criar uma cópia, venham aqui, renomei e coloca, renomei a tudo, tudo, inclusive a extensão dele tu coloca, vai escrever assim matching dev mode enter ele vai perguntar, tem certeza que deseja alterar, sim ok você vai ter esse arquivo aqui dentro do teu da tua pasta vocês vão ver que o próximo passo é o seguinte apaga os dois arquivos IUP o War Thunder IUP e o War Thunder IUP inclusive a config.blk que está aqui apaga esses três arquivos ok via pra lixeira aí você vai aqui no seu launcher cadê o launcher? e você vai notar que está escrito dev server aqui no canto e ele vai começar a fazer o download do dev server tu vai pedir todas as alterações e tudo mais você faz tudo isso aqui bonitinho e ele vai abrir o dev server na verdade ele vai fazer o download de todo o conteúdo já dá 1.45 do dev server e vai jogar pra cá isso a gente sabe é forma é rápido é simples é indolor não tem mistério é só fazer o que eu acabei de fazer que vai dar tudo certo a diferença é o seguinte é saber quando o dev server está aberto que isso ninguém sabe é tipo esses russos malditos fazem assim abrem a hora que quer fecham a hora que quer não dá não fala não manda um aviso pelo facebook falando que deve ficar aberto de tal hora até tal hora não não tem isso é alabangu amada caralha mesmo então não tem como saber de qualquer forma outra dica pra vocês é o seguinte galera quando vocês forem pô lançou 1.45 pá dica de amigo hein pessoalmente pra aqueles que né passam dias fazendo download se eu não me engano é que ah sim exatamente clica na chavinha lançou 1.45 clica de dev coloca pra acho que production hoje em dia hoje eu não tenho certeza mas faz o teste de colocar pra production antigamente era global aí eu não tenho certeza se tá assim mas de qualquer forma espera baixar faz o download do dev server bonitinho e se tiver global aqui coloque global se não coloque production mesmo e vai ser feliz meu amigo beleza galera então esse sim modo rápido fácil e simples de entrar no dev server e também quando lançar o jogo a 1.45 você já vai ter todo o conteúdo 1.45 na sua tela aí já instalado no máximo vai ter que fazer um download bem curtinho se for necessário e vai ser feliz ao invés de gastar 5, 6 horas de download porque você sabe que a velocidade é lenta pra baixar né pois é rapaziada então vou ficar com esse vídeo por aqui não esquece de curtir favoritar esse vídeo seja bem vindo ao canal se tá chegando por aí agora muito obrigado um grande abraço valeu falou e eu fui um grande abraço